Casamentos, aniversários e grandes eventos. Chegou a hora do quadro Notícias Privilégios. O casamento é um momento especial para o casal. E assim foi para Letícia Puig e Rafael Henrique Vieira, que se casaram e comemoraram com festa animada. Com a decoração impecável, o Lebe Feláudio ficou ainda mais bonito. E o casal realizou o sonho de uma festa perfeita. Bolo foi uma obra de arte. Os doces e os bem-casados deliciosos não poderiam faltar. E muita música para agitar a festa. A festa de 15 anos é o sonho para muitas meninas. E a Julia Cola comemorou seu aniversário com Big Party no Le Buffet Master. Como sempre, a casa organizou um buffet espetacular. E já que a data é especial, a festa tem que ser um luxo. E assim foi a decoração. O bolo foi um show à parte. Os doces e a mesa de saída estavam maravilhosos. E a meninada lotou a pista ao som do DJ. Fazer 15 anos é especial e deve ser festejado. Amanda Bortolini Kill preparou uma festa elegante para comemorar a data. A linda decoração foi inspirada no Oscar. E é claro, não poderia faltar o troféu. O bolo estava belíssimo e os doces uma delícia. A pista de dança estava super animada. Tudo um luxo. Um jantar bem gostoso e bem animado para ficar com gostinho de quero mais aconteceu no Aleixo, em torno da charmosa Rosana Diniz, que aniversariava. Ao lado do love Roberto Aquino e da filha Rebeca, ela foi festejada por um grupo animado e bem chegado. Devidamente caprichada pela sua querida mulher Sandra, o empresário Rogério Zamperlini ganhou festa no Lareira App para comemorar seu aniversário. Aliás, um festão. A convidada especial da noite foi Dona Maria Zamperlini, mãe do aniversariante. Também nesse encontro bacana, os seus filhos Priscila e Carlos Rogério. De Miami, especialmente, veio o chefe Fredo Chatelenas, amigo do aniversariante. A confraria Amigas para Sempre mais uma vez esteve reunida em almoço de alta confraternização. Aliás, trata-se de um grupo homogêneo, bacana e de alto astral. O encontro foi no Argento, no Shopping Vitória. Eu sou Gisela Nietzsche e o privilégio de hoje fica por aqui. Se você quiser saber tudo sobre o mundo da moda, é só entrar no meu blog e no site do Shopping Vitória. Se você perdeu alguma matéria que você gostaria de rever, é só entrar na fanpage Programa Privilégio. Ah, e acompanhe meu dia a dia também no meu Instagram, Gigi Nietzsche. Semana que vem tem mais Privilégio aqui na TV Vitória. Espero você. Até lá. Música